Novidade da Honda, o facelift do Honda HR-V Fizemos em primeira mão pra você esse vídeo rápido De alguns acessórios que instalamos nele Aí tá a película, película anti-vandalismo Temos uma mão de obra extremamente qualificada e profissional Pra mexer no seu carro, zero quilômetro Uma pessoa com mais de 20 anos de experiência Frisos laterais, um pouquinho também da nossa mão de obra, do nosso diferencial Que é a aplicação de produtos pra dar maior aderência A fita dupla face Frisos na cor do carro, pintura automotiva, fixação original Olha como esse carro ficou ainda mais bonito Fizemos também os protetores de para-choque A mesma cor do friso, com o mesmo padrão, padrão original Tá mostrando com mais detalhes Um acessório extremamente importante, não apenas estético E fizemos o engate Engate que tem serventia, só trabalhamos com engates homologados pelo Inmetro Tá aí o número de homologação, engate específico do carro Furação original, capacidade de carga Vem com tomada de ligação Fazemos toda a parte elétrica com excelência Aí tá mostrando a tomada de ligação O cabo que fez a ligação Essa marca é uma das maiores e principais fabricantes do mercado E pra finalizar O sensor de ré 4 pontos embutido Na cor do para-choque Ele é fixado por trás Atrás do para-choque já tem as marcações originais do carro Faz tudo Plug and play Toda a parte elétrica independente da parte elétrica original do carro Mantendo aí a garantia de fábrica intacta DECAL 36 Acessórios A loja que tem prazer em atender Bueno Querido Magnificação Quza 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 Quza